A atriz Carolina Ferraz, atualmente encontra-se sem nenhum contrato. E com isso, o apresentador Carlos Massa, o Ratinho, está de olho nela, para integrar o time de colaboradores do seu programa no SBT. De acordo com informações do Notícias da TV, a ideia de Ratinho, é que Carolina se torne uma das juradas do quadro 10 ou 1000, pois, em breve uma vaga será aberta, com a saída de Nadja Haddad da atração. Carolina, por sua vez, quer apresentar um programa feminino. No ano passado, ela chegou a ter uma conversa informal com a direção da emissora de Silvio Santos, sondando a possibilidade de emplacar um projeto que ela tem em mente. A artista atualmente está em cartaz com a comédia Que Tal Nós Dois? No Teatro Folha, em São Paulo, onde contracena com Otávio Martins. Silhueta conhecida por grandes papéis na teledramaturgia e por ostentar uma silhueta de modelo, Carolina Ferraz sempre foi um referencial de beleza. Na novela Por Amor, recém exibida pelo canal Viva, a atriz, que protagonizou a irreverente Milena, exibiu a bela silhueta em cenas lindíssimas protagonizadas com Eduardo Moscovis. E recentemente, a estrela surpreendeu os internautas ao exibir um clique em suas redes sociais. Aos 50 anos, ela se deixou fotografar com as pernas à mostra e deixou claro que ainda pode deixar muitas mulheres com muita inveja e marmanjos barbando com tanta beleza. Mais sobre famosos, celebridades, TV, reality shows e novelas, se inscreva aqui no nosso canal ou acesse nosso site, www.ariarvip.com.br, nesta área quem é VIP sempre aparece.